Música 23 de outubro de 2007, retirada de um templo evangélico, a menina Marcia Constantino é violentada, morta e queimada. 27 de outubro de 2007, Nathanael Búfalo confessa que assassinou Marcia Constantino. No dia 28 de outubro de 2007, o diário publica foto de Búfalo, que fica isolado na Penitenciária Estadual de Maringá. No dia 30 de outubro de 2007, mais uma manchete sobre o caso da menina de 10 anos que foi assassinada. O caso teve uma grande repercussão. Música